Música 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 Naita Mungu wa Yakobo, Mungu wa Elia Ela vem um o cara da mayde Baba, Mungu wa Bingoji, habita uma mayde Baba, Mungu wa Bingoji, habita uma mayde Baba, Mungu wa Bingoji, habita uma mayde Baba, 우리는, não notarão Ei, dedi Baba, está a Tesla Não Hundu que ele de aqui Baba, está a Tesla Meu Deus, meu Deus, ele de aqui Seца de tudo assim, não não tem a lith 관�o Mbaba, 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 Mbaba Mbaba, Mbaba, Mbaba Mbaba, 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 Mbaba Mbaba, Mbaba Mbaba